Ah, tá bom, meu irmão. Imagina, imagina se, por incrível que pareça, o seu Minecraft fosse contaminado. Ou seja, imagina se o seu Minecraft entrasse um vírus dentro dele e ele fosse infestado por esse vírus. É o que vai acontecer com o meu Minecraft. Por incrível que pareça, eu vou infestar o meu Minecraft com um vírus roxo. Não sabia nem que vírus tinha cor. Mas enfim, bora lá ver como é que eu vou fazer isso aqui. Deixa o gostei e se inscreve aqui no canal que eu posto o quê? Dois vídeos todos os dias aqui, meu irmão. De segunda a sexta. Sábado e domingo é apenas um vídeo pra eu descansar, tá bom, meu irmão? Bom, bora lá pro vídeo que tá bem legal. Tenho certeza que vocês vão curtir. Deixa o gostei. Comenta aqui nos comentários, galera. Se você já pegou algum vírus no seu computador, comenta. Ó, tem isso aqui no juros, ó. Bora lá pro vídeo. Então, beleza, galera. A gente tá aqui, ó, nessa vila do Minecraftzão e tudo mais. Minecraft Java, né? Então vai tá lagando. É, eu sempre me estresso, né, velho? Ah, Stux, coloca o Optifine. Oi, Stux, compra um computador novo. Tem toda razão. O Optifine até eu posso pegar, mas um computador novo eu vou ficar devendo, né, meu porquinho? Enfim, vamos lá. Primeiramente, galera, eu vou ter que ficar um porquinho fortinho, tá, galera? Porque, meu irmão, a parada é dura. A parada é difícil. A parada é difícil. Vocês vão ver que a parada ali é sinistra, meu irmãozão. Então a gente vai tentar de tudo pra conseguir sobreviver à infestação. Que infestação é essa, Stuxzão? Meu irmão, relaxa aí, meu irmão. Relaxa aí que a gente vai conversar sobre isso agora. O que a gente vai precisar pra essa infestação, meu irmão? Eu vou precisar de quatro bloquinhos do dente e um diamantezinho, tá? A única forma de você conseguir fazer essa infestação aqui é zerando o próprio Minecraftzão. Vamos dar um barra spawn point. Um barra game holy, keep inventory truly, porque eu não sou borbo. É, enfim, meu irmão. Vamos que... Ah, não. Espera, barra, enchante, Stuxz, Infinity. De longe, é o melhor encantamento do Minecraft. Infinity e Mendy. Disparado. Melhores encantamentos. Ah, Stuxz é Sharpness. Sai do meu vídeo. Sai. Vai embora. Tô brincando. Sharpness é bom, eficiência também é bom. E também aquele lá de dar múltiplos itens também é muito bom. Enfim, mas sobre isso o vídeo. Na verdade, eu deveria... Nossa, eu vou fazer um ranking dos melhores encantamentos do Minecraft. Espera aí, deixa eu anotar isso. Prontinho, galera. Anotei. Bom, vamos lá. Agora o que eu vou pensar fazer? Uma Warrior Bender, né, meu irmãozão. Vamos colocar ela aqui e aí vai começar a parada dura aqui, tá, galera? A gente vai fazer este item. O que é? Ancestral Runestone, meu irmão. Cara, ele fala assim, ó. Botão esquerdo quando estiver pronto. Vocês vão entender o porquê quando vocês estiverem prontos, tá? Primeiramente, deixa eu clicar assim. Opa, peraí. Barra Time. Sete dele. Deixa eu clicar assim. Tá, não acontece nada. Eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Tá, eu vou chegar mais ou menos aqui. Tá, tá bom. Eu vou clicar aqui. Ah, é esquerdo. Ok. Vaza, 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 vaza. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Vamos lá, calma aqui, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Começou a infestar. Começou a infestar. Ficou... Tá infestando. Ficou... Ficou infestado. Infestou. Já era. Já era. Infestou a parada. Infestou. Infestou. Ah, meu irmão. Estou matando meus bichinhos. Ó, porque o cara tá levando dano. Tá vendo que o cara tá levando dano? Quem será que tá batendo neles? Será que é o Wynon Jolens? Vocês viram que caíram uma bomba ali. Na verdade, é um meteoro. Tá, e também tem esses mobs. Ai, sai daqui. Que feios. Nossa, mano. Vocês parecem aranha. Onde aí, já? Ah, ainda bem que são fracos. Ah, não são, não. Sai daqui. Sai, velho. Sai daqui. Então, aí tem esses mobs aqui. Os pequenininhos rastejantes, tá? Que são minions. São fofinhos. Mentira, não são fofinhos, não. Tá, sai daqui. Que isso? Ó, e esse cinzão aqui, mano. Ó, esse cinza, por onde ele anda, ele infesta a parada. Então, ele é praticamente o infestor, tá? Mas não é ele o causador de tudo, não, tá? O causador de tudo tá nas próximas waves, tá, velho? Ô, meu Deus do céu. Mas é um monte desse... Tá me estressando. Tá me estressando. Ô, irmão. Sai daqui. Tá me estressando. Pronto, matei o cara. Matei o cara. Sai, velho. Quem é que tá me batendo aqui, ô, seu chato? Meu Deus do céu. Não me renta. Sai daqui, louca. Pronto, galera. Desculpa. Fiquei estressado aí com os bichos. Nossa, mano. Sai daqui, velho. Estressou. Estressou. Estressou, galera. Estressou. Enfim, vocês ainda tão vendo que tem um bomber aí, né, velho? Esse bomber é o cara que tá fazendo todo esse problema aqui, tá, velho? É o enigmático. É o maluco, velho. Esses negócios aqui, ó. Mede um feng. Que eu não faço ideia pra que serva isso aqui. Mas, enfim. Eles dropam esses bloquinhos aqui, ó. Muito louco, velho. De que é infestação. Quanto mais tempo vocês deixam esse mob aqui dentro do teu mundo, mais eles vão infestando a parada. Aí que tá. Olha só esse... Beleza. Trava mais aí. Nossa, que é isso aqui? Isso daqui é um mob? Caraca, velho. É um mob? Meu Deus do céu. Pera lá. Ó, tem um bichão aqui. Esse bichão vermelho é o chefão? Não tô conseguindo dar dano nele. Não tô conseguindo... Beleza. Oi, que... Tá bom. Pode parar de travar aí, por favor. Caraca, irmãozão. Que bicho era aquele ali? Nossa, mas aí a travaceira tá gostosa aqui, né, velho? Que que é isso, mano? Vamos com calma aí, meu Minecraftzinho. Vou deixar ele todo capenga aqui pra poder rodar, né, velho? Ah! Será que ele tá jogando cocô em mim, velho? Ah, é ele que tá... Pera aí, irmãozão. Eu tô morrendo aqui. Vai com calminha aí. Beleza. Ok. Tem uns cocô... Ah, uns cocôzinhos... Explode, mano. Vocês tão vendo que tem uns bichos lá que são tipo umas gato... Ah, não joga os cocôs em mim. Ah, o maluco matou o próprio cocô, velho. Sai daqui. Sai. Eu posso bater em ti assim? Definitivamente não. Só... Beleza. Só arco e flecha no bagulho, né, velho? Deixa eu tentar chegar lá perto desse maluco aqui pra dar um safanão nesse brother aqui, velho. Ah lá. É? É sim, velho. Ah, mas ele é fraquinho. Pensei que ele era forte. Ah, tá ficando legal. Tá ficando bonito esse meu mapa aqui. Não tá ficando feio não com essa infestação, velho. Vou falar pra vocês, né? Porque eu coloquei na vila, né? Aí fica meio feio. Sai, ô gambá. Fedidão, mano. Mas que bicho... Lazarento vocês, irmão. Vai com calma, cara. Eu quero bater ali no chefãozinho de vocês, meu irmãozinho. Ó o cocô. Dropando cocôzinho em mim. Sai daí, mano. Para de dropar essas paradas aí. O que que é isso daí? É cachumba, mano? Sai, velho. Já é que essas paradas vão explodir em mim, velho? Ó, vamos derrotar esse... Caraca, mas o teu cocôzão aí tá explodindo tudo, hein, meu irmão. Vem aqui. O que que é aquilo ali? Tem um bloco diferenciado. Ó, mas tá alta essa parada aqui, né, velho? Desculpa aí. Vamos lá. Ó, vou terminar de matar ele e vamos ver o que que vai acontecer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu te matar. Batei, beleza. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, meu irmão? Aconteceu alguma coisa legal aqui? Ou não aconteceu alguma coisa legal aqui? O cara não dropou nada. Ah! Olha, eu posso jogar cocô nos outros agora, velho? Que isso? Que nojeira, mano. Nossa, isso aqui é muito porco, velho. Meu Deus do céu. Mas é da hora. É interessante. Se vocês gostarem de ver uma parada parecida com isso aqui dentro do Minecraft, eu respondo pra vocês. Não, né, velho? Vocês são loucos de ter uma parada dessa aqui? Seria muito chato, velho. Já não tem as waves do Minecraft aí? Que também é chata? Aquelas... Aquelas rage. Ai, é game, mas... Ah, acertei. Enfim. Beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.